Oi, internet! Estamos aqui novamente na... Olá, internet! Olha eu de novo aqui com mais um... Certa vez eu li uma história no livro de sociologia que eu achei muitíssimo interessante. Era a história de duas pessoas que eram um dueto de voz e violão. E aí, toda a análise do sociólogo em questão que escrevia a respeito dessa história era sobre como o violão, o som do violão não podia estar mais alto que o som da voz para não abafar o som da voz. E vice-versa, o cantor também não poderia cantar alto demais para abafar o som do violão. Ambos precisavam estar num volume que um se ajustasse ao outro, que um não atrapalhasse ao outro e, pelo contrário, que um ajudasse ao outro. O título do livro que eu estava lendo era Respeito, algo que tem estado em falta em nossa sociedade. Pois bem, nossa sociedade possui algumas regras, por exemplo, a respeito do silêncio. Tradicionalmente, depois das 22 horas, salvo várias exceções, você não deve fazer barulhos que incomodem os seus vizinhos. Alguém esqueceu de avisar isso para os meus? Atualmente, eu tenho vizinhos que eu chamo de verdadeiro pesadelo. Imagine a seguinte situação. Você está em sua caminha, confortável, se preparando para dormir. Já está tarde, porque no dia seguinte você acorda cedo para trabalhar. E são 11 horas da noite. E nesse horário você espera o quê? Silêncio na vizinhança, não é mesmo? Se não for uma sexta, um sábado, se não tiver festa nos bares ao redor, você espera silêncio. E o que eu tenho? Vizinhos que batem no portão de ferro deles. Eu acho que ninguém ali tem chave da casa, mora um monte de gente, é a minha teoria. Um monte de gente mora naquele lugar, mas ninguém tem chave. E aí, todo mundo precisa bater no portão, porque ninguém também sabe mandar uma mensagem no celular do outro, ou não deve ter celular, eu não sei. E precisa bater no portão, é a única maneira, sabe? É gritar e bater no portão. 11 horas da noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, não importa. 4, 2 horas. Não importa que horário seja. Qualquer horário é horário para bater no portão. Fazer bastante barulho e me deixar irritada, porque eu não consigo dormir. Assim que se mudaram para cá, tinha um outro problema, que era o problema de prender o tempo todo, amarrado numa cordinha, a cadelinha de estimação deles. E a bichinha, obviamente, chorava dia e noite. Imagine que agradável. E é alto, e parece que o som se amplifica. E quando ecoa, aqui, dentro de casa. As pessoas se esquecem que o direito delas termina onde o meu começa, onde o do outro começa, o do seu vizinho, sabe? Pois é, isso significa que você pode sim ouvir a sua música alta no fim de semana, fazer faxina de vez em quando com uma musiquinha alta. Vai incomodar um pouquinho o vizinho, mas isso não pode acontecer depois das 10 da noite. Não pode ter festa todo dia na sua casa, meu filho, e passar das 10 da noite fazendo barulheira, porque o vizinho provavelmente não compartilha os seus gostos musicais, ou não está a fim de ouvir música naquele momento, ou quer ouvir a própria televisão, ou até mesmo os próprios pensamentos. Não é mesmo? Às vezes, quer silêncio para poder dormir, para poder ler, para estudar, para correr prova. Não tem. Eu tive uma vizinha que parecia jovem, parecia ter uns 20 e poucos anos. Ela tinha uma filha bebê, um marido que era um cara muito estranho, também jovem, e estava grávida de um segundo filho. E eles colocavam um funk altíssimo. Lá no último volume, de tal forma que eu tinha uma casa toda fechada. Minha casa era do lado, né? Eu fechava a casa inteira, porta, janela, tudo ficava trancafiado lá dentro. Aumentava a minha TV no último volume. E ainda assim, não conseguia ouvir a minha TV, porque o funk era muito, muito, muito alto. E a casa era muito pertinho, né? Puladinha, assim, grudadinha. E aí, era aquele inferno. E um dia, os visitantes, eu não sei, amigos dessa vizinha, não sei, alguém que foi na casa dela, olhou assim na minha varanda, achou que as minhas plantas eram bonitas, e resolveu levar alguns vasinhos de planta, de recordação, sem falar comigo antes. Mas tem um nome, né? Mas, enfim, eu fiquei bastante chateada porque levaram os meus dadinhos de planta. Mas, né? Vão seus anéis, ficam os dedos. Por vezes, vizinhança é uma coisa que faz a gente querer se mudar. Sair do lugar. A gente não quer ficar mais naquele lugar, quer se mudar de qualquer maneira, porque você não consegue chegar a um consenso. Existem vários tipos de vizinhos barulhentos. E nós temos o vizinho gospel. O vizinho está tão feliz com a escolha religiosa dele, que ele quer que toda a vizinhança, todo o bairro, quiçá toda a cidade, escute os louvores que ele gosta de ouvir. E aí é aquele volume também insurdecedor. O outro tipo de vizinho que gosta muito de compartilhar o seu gosto musical. São os vizinhos que gostam de funk. E, por vezes, são aqueles funks com letras chulas, com palavras que você não costuma falar dentro de casa, que você não quer que seu filho escute. Sabe esse tipo de coisa? A questão não é contra o funk ou contra o louvor. A questão é contra o som do vizinho invadir o tempo todo o meu ambiente. Este aqui é o meu ambiente. E eu quero que os sons que estejam aqui dentro de casa sejam produzidos aqui. Pelo menos a maior parte deles. Tudo bem, vai passar um carro lá fora. Tudo bem, o passarinho vai cantar, o cachorro vai datir. Coisas que acontecem, mas não precisa ser o tempo todo. Música alta, briga de vizinho, briga. Nossa, essa vizinha do super funk alto que tinha uma filhinha e estava grávida. Ela tinha brigas abissais com o marido. E eram brigas, assim, bem desrespeitosas, um xingando o outro. Não era construtivo. Obviamente, aquilo não daria certo. E era o tempo todo quando ele estava dando de casa. Uma coisa louca. Eu também tenho uma amiga que ela tinha uns vizinhos também desses, assim, maravilhosos. Que eles se revezavam no tipo de som inconveniente que faziam para os seus vizinhos de prédio. Era um prédio, imagina isso. Ouviram. Então, eles revezavam brigas, som de briga com bastante xingamento, com panela sendo jogada, com, sei lá, vidro quebrando, coisas desse tipo. Sons sexuais. E, tipo, eu também não quero ouvir os momentos do vizinho. Não estou interessada. Nem nas brigas, nem nos bons momentos. Não tenham isso para vocês. Vocês não precisam compartilhar isso com os vizinhos. mas esse assunto para outro vídeo, não é mesmo? Estamos hoje falando mal de vizinho, porque a mal de vizinho é muito bom, às vezes, quando você está, assim, estressada e precisa colocar um pouco, assim, na hora de lavar a sua tábua de legumes. Então, né? Bom falar sobre vizinhos, bizarros. Eu também não entro numa de fazer guerra de volume, de música e coisas do tipo, não, porque eu não aguento minha cabeça, não dá não, cara. Preciso de silêncio, isso é uma coisa importantíssima na minha existência, né? Mas e você? Conta aí. Você, por acaso, já teve vizinhos inconvenientes? Que histórias você conta sobre a sua vizinhança? Você já foi um vizinho inconveniente? Conta aí. Eu fico pensando se eu já não fui em algum momento uma vizinha sem noção para alguém, será que eu fui? Eu sempre fico pensando sobre isso, né? Será que em algum momento eu fui assim uma vizinha inconveniente para alguém eu não percebi? Que momento eu teria sido uma vizinha inconveniente? Se você gostou desse da Pi, fala, dá um joinha, se inscreve aqui no vídeo e segue nossa playlist. Tem muita coisa legal ainda por vir e para a gente discutir e falar algumas engraçadas, outras nem tanto, enquanto está aqui lavando louça, porque não lavar louça é preciso. Beijo grande para vocês e até a próxima! Tchau!